É isso aí galera, boa tarde aí, dia 5 do 5, chegou a elas, as lábios de mel que veio, topzera aí galera, as lábios de mel aí, vamos soltar em 3 pontos para vocês, começando aqui no primeiro ponto, entrada do portão 1, é isso aí ó, bora para cá, o pesqueiro está top, botado aí, primeiro caminhão já chegou, piscultura mariana está na área, as lábios de mel, dia 5 do 5, olha isso aí, coisa linda, linda tilapada aí, tilapada top de qualidade aí para vocês, hoje dia 5, vamos de 1 tonelada de tilápia hoje, sexta-feira, bora para cá, hoje tem noturna, galera de Jundiaí está em peso por aí, a gente quer agradecer essa galera de Jundiaí, olha isso aí ó, exalindo essa tilapada aí ó, olha isso aí ó, 1 tonelada galera, é isso aí ó, vamos de 1 tonelada hoje, completar a soltura aí, da semana de tilápia, 1 tonelada e meia, com a soltura de hoje,